Querido pela gente também, cara, todo mundo fala que gosta dele pra caralho, mas não vota nele ali no Celeste. Rafael Greca! Boa noite, Curitiba. Boa noite, Sítio Cercado. Boa noite, Fazenda Rio Grande, que é pertinho também, mas feia pra diabo. Boa noite, Pilarzinho, Bairro Novo, Novo Mundo. Eu não sou cavaleta de duas caras, sou Rafael Valdomiro. Rafael que quer dizer cuidador. Zé, deixo cuidar de você. Obrigado, quero fazer muito pela minha Curitiba. Quero buscar recurso, quero fazer muito pra que Curitiba cresça e cresça muito. E como diz o meu amigo Fernando Caldru, como vamos fazer isso? Transformando a nossa cidade. Primeiro, eu quero colocar brinco nos orelhões da cidade. Passar rímel no Museu do Olho. E um batãozinho na boca maldita que está tão pobre. Quero trabalhar no bairro. Greca, você não vai governar para os bairros, faço sim. Quero trabalhar na revitalização da antiga Vila Pinto. Primeiro ano de mandato, eu mudo o nome para Vila Delícia. E faço a grande revitalização com o nome faraônico de Pênis Village. Obrigado, Curitiba. Salva de palmas pro Greca. Obrigado, Curitiba.